um gotoso macaco come banana um que maravilha que gotoso só não vai morder meu dedo hein é a banana que é para comer os bichos mandou vendo a banana ai 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 meu dedo em meu dedo não tá no cardápio não um gotoso ai 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 pegou a banana do meu dedo meu deus do céu que guludice coisa feia falta de educação é zero né ser vergonha quase que pega meu dedo aí ó ali é meu tira o zóio que é meu aqui ó ó ó ó aqui ó ai meu ó ó vem aqui ó ah é meu arroz lá ó vem 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 aqui ó vem ó vem aqui vem sabe de mim sabe aqui vem Vem, vem aqui, vem aqui, vem, olha aqui, aí vem o pai, vem comer banana no colo do pai, aí sim, ó, o papai vai, ele quer manchinho, porque o papai quer macaco mimim, vem comer, vem, pode vir, vai comer uma macaquinha, o papai não vai fazer nada com vocês, vem, vem, olha que coisa linda, vem, chave na cabeça do pai, sabe, tá com medo, vem comer com o pai, vem, tá vendo, papai não faz nada, vai, bate o rabo na minha cara, vem, vem comer, vem, isso, o papai quer que vocês fiquem manchinho, só não pode me morder, olha esses bonitinhos, ui, 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 vem subindo o pai, vem, vai, viu, que coisa gotosa, todo mundo comendo o colo do pai, a briga lá pra dar pra usar dois dedos, ali um bonitinho, agora tem que tratar,